Música Boa tarde, gente. Agora estamos no paraíso da Ângela. Aqui, Manacapuru, Amazonas, Brasil. Graças a Deus, como sempre. E aqui é tipo um sítio, funciona como pousada e balneário. Aqui tem o, se chama o que, o tubo água, que é muito show mesmo. Acabei de dar uma corrida de lá em cima para baixo, muito show. E agora faz uns, uma hora à tarde. Esse dia, quinta-feira, em fevereiro de 2019. Muito bom. E ali embaixo tem também a possibilidade de tomar banho no rio. Dizeram que fizeram algum tipo de tratamento lá dentro da água para não atrair os bichos que podem molder. Mas não sei se funcionou ou não. Eu evito essas coisas porque eu sei que a carne sueca é bem procurada aqui. Na selva da Amazonas, Brasil. Lá, lá, lá. Ali fora tinha uns carneiros e alguns cavalos também, mas parece que já foram embora. Aqui é muito bom. Daqui a pouco vai chegar mais gente, provavelmente. Mas é o dia de semana, tudo tranquilo. Esse braço de água aqui é um, vem do Rio Negro. E água preta, né? Dizem que tem peixe grande ali. Mas aqui mesmo é só o som da natureza, os pássaros, do vento e da caída da água. Muito bom. Pois é. Aqui é a piscina, muito gostoso. E já já a gente vai almoçar lá. Tem uma barraca ali. O restaurante fica mais para lá. Pois é. Dá uma vontade de cantar, viu? Tem uma música que vem de lá, muito longe, Pernambuco. E, se não me engano, vai mais ou menos assim. Ah, como foi? Uma cerveja antes do almoço. É muito bom. Para ficar pensando melhor. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.